Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos jogar uma partidinha rápida de Fall Rise. Enquanto tá carregando jogadores, não esqueça de já deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e marcar o crime das notificações. E é claro, conferindo também a loja Stop Games RS, a melhor loja com card de médio de mercado. Lá você encontra tudo que precisa para montar aquele deck campeão de maxi e, é claro, usando o cupom HASH410HASH, você garante o deck de maxi no precinho e o link tá na descrição. Vamos lá, que eu nem lembro mais pra ver isso, né? Realmente tá aqui, eu vou te colocar aqui, eu vou te colocar aqui, eu vou te colocar aqui e vai aqui legal, se não forne o que ele for rio nesse vídeo. Pra quem não quer jogar mal crime e eu, quer jogar bem direitinho, tem que fazer o que? Tem que beber, overclock o energético dos gamers, eu tenho, ah, aqui, 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 aqui. E vai lhe garantir o copo e concentração, não só pra jogar, mas também para o trabalho e para o estudo. Com overclock, que é rico em polina, você garante desconto e concentração. E é claro que com pato amarelo você tem desconto, pato 10, garante desconto e comprem do link que tá na descrição também. Eu tô na categoria do boob, né, tem um pouco que gosto de fazer o montinho desenhado de mim ainda, ou eu tô jogando offline, do lado, que tá online, não. É legal, que legal, que legal, que legal. É. O que é que eu vou fazer? Ah, que legal. Eu sei que com o lugar que eu vou fazer. Ae, pegou o ganho, ai, tá muito estranho isso aqui Pouco em cara, acho que eu estou jogando sozinho, não presta? Tá Eu acho que faço o Steam Eu nunca consegui mais que um papo, nem sei se tem pra vender, deve ter, né? Deve ter, né? Enfim É um cenário bem clássico Sei que é um mundo novo que eles meteram num speco muito louco, a água ali no tambal E eu acho que isso é meio, né? Não curto muito, eu gosto desse estilão ai bem polipídeo de palpão Né? Mais outra E essa? Não Vem lá, vamos ver até onde conseguimos ir ai no Fall Guys Só vamos ver um pouco, né? Nunca eu consegui ver com isso Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho, tá melhor pra mim Mas empurrava Nossa, gigante, olha isso Bã Acho que ele está aqui a girar Algo mesmo está aqui a ligar Ae, já desceu não Acho que tudo bem Que coisa assim Um checkpoint, isso é bom No reto, só no reto No reto Ah não, aí eu ratei E eu ratei Entra aqui no reto Já vai abrir aqui Eu pulo em duplo Sensatural Pô, eu já peguei direto A gente pra cá Levantar Ó Aí quando levantar Eu consigo vir aqui Ae, essa é a nóia Ah, o que você fez Vamos lá então Vamos fazendo a volta aqui Ae, dei Nossa, mais forte que juízo A fase é gigante Não consigo terminar lá não Só que eu estou jogando Ah não, não, não Ah, que desgramado Cara, na finaleira Já ia dizer que eu estava chegando muito rápido Mas ainda assim eu estou achando, cara Eu sou muito pior nesse jogo Finalmente eu não conseguia ganhar nada É algo errado com esse jogo, cara Eu acho que eu estou jogando pior Ou eu estou jogando com bot Eu acho que eu estou jogando com bot Porque eles estão tão ruins quanto eu E não é, o jogo não era assim O jogo não estava nem pra... Ah isso, se eu era bom ou não Se eu era ruim ou não no caso, né Mas ainda, eu consegui passar de novo Fiquei muito estranho Muito, muito, muito estranho Agora, vamos lá Estamos então aí no nosso segundo Lounge Eu tenho em cima de alguma coisa aqui? Eu vou diminuir um pouco o teu Deixa eu ver Não sei o que está escrito ali Vamos lá, quanto está escrito Eu nem sei quantas jogadas são Eu vou 3, 6, 9, 12, 13 Uma coisa que eu vi aqui Eu vou colocar o link aqui nos cards de um vídeo que o Henrique fez Muito legal, onde ele colocou a narração do Faustão Com o bonequinho, ficou muito bacana Deu um puta trabalhão fazer editando ali os Diversos portes do Faustão Para que pudessem sentir Olha o idiota, né, garanto? Mas o vídeo é bem legal, vale a pena conferir Vamos pegar o dica aí para você Carfado Ufa, me deu Ah não, só no pulinho Só faltava um pulinho Ah que novo Ah, pô, botei um monte Caramba Ah, consegui Ah, consegui Né? Ó, acho que não Eu também não sei qual é Eu queria no pulinho de futebol que tem aqui Fazer uns gols, era bem legal Não li as regras Parabéns Não, não li as regras Não tem que fazer com a bola E botar no braço Ah, não, é para derrubar os caras Não, é assim Não, é assim Tá, peguei a manha Agora Agora é só para atrapalhar os caras Não, é assim Não, é assim Não, é assim Ele está com medo de lá Ele está com medo de lá Eu queria tocar parado Ele já bem de boa também Ai, não sou muito Hum, o Rayshorn estava bem de boa lá e caiu aqui Só dois agora Ah, esqueci ah, não tinha que ir na mochão, caiu na mochão, se eu caiu no mogui ele caiu no marco Ainda. Ae, morreu, acho que ele não morreu, duas vezes ele tá ainda morrendo Ó, campeão foi feito Terminator 2889, foi o campeão e não eu Mas é isso aí né, Fall Guys é isso aí, a gente não ganha sempre No meu caso eu não ganho nunca É isso pessoal, essa foi só uma partidinha Fall Guys pra passar o tempo Então não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos Se inscrever no canal e falou Transcrição e Legendas Pedro Negri